Por que uma famosa apresentadora de TV se envolveria com um dos traficantes mais temidos do mundo? Virginia Vallejo, ex-amante de Pablo Escobar, vive hoje nos Estados Unidos. Ela resolveu falar ao Fantástico com exclusividade e tem muito para contar. Uma história que mistura violência, paixão e ódio. A reportagem é de César Trale e Marcelo Benincasa. Buenas noches, eu sou Virginia Vallejo e estas são as principais informações do dia de hoje. Fama, dinheiro e poder. Poucas mulheres na Colômbia experimentaram o sucesso e o glamour como Virginia Vallejo. Mas nenhuma caiu em desgraça como ela. Eu nunca pensei que Pablo me fosse custar a minha carreira, porque quando eu me enamorei de Pablo, ele era um líder político. Modelo, atriz, jornalista e estrela de TV, Virginia foi uma das apresentadoras mais prestigiadas da Colômbia. Botou a perder pelas mordomias e o luxo de um amor bandido. Pablo me mimava, terriblemente. Todas as semanas mandava esse avião bello por mim e me adorava. E depois começo a necessitar cada vez mais de sua proteção. Virginia Vallejo foi amante do traficante Pablo Escobar, na mesma época em que ele era suplente de deputado. E começava a erguer o maior cartel de drogas da Colômbia. De simples ladrão de carros e profanador de túmulos no início dos anos 80, Escobar se transformou em um dos homens mais ricos do mundo, produzindo e exportando cocaína em escala industrial. Ambos tenhamos que ser o primeiro em todo. O número um em todo. Por isso nos entendíamos tão bem. Éramos igual de ambiciosos. Pablo Escobar foi morto em 93, aos 44 anos, fugindo de um cerco policial em Medellín. Virginia Vallejo ressurge agora em Miami, aos 57 anos, disposta a sacudir o passado recente de seu país. Virginia fugiu da colômbia do governo americano. Foi trazida de Bogotá para Miami num avião do departamento antidrogas. Ela se ofereceu para colaborar em processos criminais movidos contra traficantes colombianos extraditados para cá. A ex-amante de Pablo Escobar rompeu um longo silêncio, mesmo sabendo que isso pode custar a sua vida. Virginia já foi interrogada no caso dos irmãos Rodrigues Orejuela, inimigos mortais de Pablo Escobar. A justiça americana confiscou dos traficantes uma fortuna de 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Além de cooperar com as investigações, a ex-amante transformou em livro muito do que viu e ouviu de Escobar. As ligações dele com gente influente da elite e políticos colombianos. E já vive só rodeado de gente que obedece todas as ordens como se fosse Deus, que o insta a matar, me dá a impressão, no final, não? O livro Amando Pablo, Odeando Escobar, esgotou em apenas uma semana na Colômbia e encabeça mais vendidos em língua espanhola nos Estados Unidos. Pablo Escobar gostava de cocaína? Não, não, nunca. Para consumirla? Nunca. Nunca, nunca. O que ele dizia sobre droga? Ela detestava por os efeitos que produce a cocaína, não lhe gostava. Cocaína era puro negócio para Escobar. E por dinheiro, conta a ex-amante, ele mandou matar três candidatos à presidência da Colômbia. Um dos casos, segundo o relato de Virginia, foi o assassinato do candidato liberal Luiz Carlos Galã. Em 89, Galã foi metralhado durante um comício. Pablo Escobar transformou Miami numa das portas de entrada da cocaína nos Estados Unidos. E aqui mesmo lavou muito dinheiro sujo do tráfico. Comprou mais de 200 propriedades, como lojas, apartamentos, restaurantes, hotéis, supermercados e postos de gasolina. Muitos desses bens jamais foram confiscados pela justiça americana. Para a ex-amante, Escobar repetiu um lema, ter para prosperar. Como dizia Pablo, plata ou plomo? Plata ou plomo? Pum, pum. Virginia Valerro não poupa ataques ao atual presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, reeleito no ano passado com 75% de aprovação ao seu governo. E o que é que o Pablo dizia do Álvaro Uribe? Álvaro Uribe dirigiu o Departamento de Aviação Civil da Colômbia entre 1980 e 82. Nessa época, segundo a ex-amante de Escobar, Uribe teria ajudado a fortalecer os cartéis da cocaína. Que os aviões dos narcos podiam aterrizar e levantar voos diretamente para as Bahamas desde suas próprias pistas. Álvaro Uribe se las havia adjudicado e o mesmo das licenças para todas essas flotas de aviões e de helicópteros. Virginia alega que o traficante era íntimo da família do atual presidente colombiano. Quando o padre de Uribe é assassinado por as Farc, que é a principal agrupación guerrillera de Colômbia, Pablo lhe presta o helicóptero, está muito triste durante vários dias. Álvaro Uribe rebateu duramente as acusações. Em entrevistas para jornais e rádios na Colômbia, o presidente chamou Virginia de mentirosa. Afirmou que nunca colaborou com o tráfico de drogas, nem foi amigo de Pablo Escobar. Virginia Valerro diz que está disposta a confirmar em depoimento à justiça todas as revelações feitas no livro, resultado de cinco anos de romance com o chefão das drogas. E por que o relacionamento terminou? Segundo ela, por excesso de violência. Me diz que vai acabar com todo o que se lhe põe por delante em sua luta contra a extradição e que vai cambiar as balas por a dinamita. Escobar declara guerra ao Estado, joga carros-bomba contra prédios PUP, mata centenas de militares, policiais e civis inocentes. O traficante financiou a invasão do Palácio da Justiça em Bogotá. 150 pessoas morreram no confronto entre guerrilheiros e tropas do exército. Em Miami, Virginia Valerro aguarda a resposta do governo americano para o pedido de asilo político. Também não tem garantias de que receberá proteção do FBI a Polícia Federal dos Estados Unidos. Para a Colômbia, sabe que não pode voltar nunca mais. Está jurada de morte. Atraída pelo poder do narcotráfico, Virginia Valerro será para sempre refém do mito em que se transformou Pablo Escobar.